Meu nome é Júlio de Lucesa e eu sou a favor da reeleição, porque quando um político é bom no que ele faz, ele tem que continuar. Minha opinião é que eu sou contra a reeleição, tenho que dar oportunidade para novos candidatos, com novas ideias e a favor da renovação. Sou a favor da reeleição e que venço melhor. Eu sou contra a reeleição no caso de cargo majoritário, porque eu acho que deve haver renovação.